Embaixador do Japão se colega com uma cooperação de serviço entre Timor-Leste e o Japão e Tempo-Badak. Embaixador do Japão se colega com uma cooperação de Japão-Timor-Leste e a área do Japão e Tempo-Badak. Mas nem até na catequita, lá hoje, o governo, nem vê, em catequita, não é um rumo, a carga que precisa, se colhe a diga que não está quando vai, a área, sobretudo, cooperação, o si, o Japão, nem é. Afinal, nem a loja é uma fome, nem a 2000, nem a Tiana, nem a companhia, nem a companhia. Eita, tudo é encarado, tem, la velha, tem, welcome, tem, welcome home. Welcome home, welcome home. Me conhece, me conhece, me conhece, conhece a situação em Timor, também o casulo que acompanha o brasileiro, não é bem? Eita, os votos, é, como não foi, durante o meu mandato nudo de embaixador, as relações Japão-Timor-Leste pela dignidade. Bem-vindos, embaixador do Japão, Tetsuya Kimura, entrega presente furakida para o presidente do CNRT, Kairala Sanangusmao. Jimmy Fernandes, Jovelo da Costa, Jemen.